13x3 da partida aqui 14x13 Nisto ! 10x12 7x12 1x14 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 1x13 15 a 13 14 a 15 Jogão misto aqui 16 a 14 Cuidado, cuidado aí 15 a 16 2 mil, porra Para o jogo Você falou o nome de duas pessoas Michel e né, Gabi O nome de duas pessoas Obrigado. Obrigado. Quarta de final aqui. Vou te adicionar no Instagram, viado. Graças a vocês também. Muito obrigado, vapeu. Obrigado. 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 Fute vôlei. Quarta de final. La Bombonera da Baixada. Muito obrigado. O que é isso? 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 que não